E aí galera, tudo bem com vocês? Como deu pra perceber pelo título, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente É pra gente falar do retrospecto do Cruzeiro contra todos os times da Série A do Campeonato Brasileiro Essa ideia veio de uma pergunta de um 6x1 responde E eu resolvi aproveitar o gancho que o Cruzeiro enfrentará nessa quinta-feira no Mineirão O único adversário da Série A que o Cruzeiro nunca ganhou e nunca fez gol E o Danilo Santos tinha mandado essa pergunta aqui há algumas semanas Qual o retrospecto do Cruzeiro com os outros 19 participantes da Série A? Em jogos não apenas de Campeonato Brasileiro e sim no geral Ele pediu pra mandar um abraço aí pro Grupo La Bestia Negra Então Danilo, obrigado pela pergunta, um abraço pra você e todos aí do Grupo La Bestia Negra Faremos então esse retrospecto do Cruzeiro contra cada um dos 19 adversários da Série A do Campeonato Brasileiro Mas antes da gente ir pros números, né, pras estatísticas, eu acho que é um conteúdo interessante Gostaria só de lembrar que este vídeo também é feito com apoio da Betfair Site de apostas esportivas que é patrocinador master do Cruzeiro E a Betfair tá com uma oferta bem interessante pra novos clientes Que quiserem apostar no jogo do Brasil contra os Estados Unidos nessa quarta-feira Vitória do Brasil tá com uma mega cotação de 4.0 E só a título de informação, se você quiser apostar numa vitória simples do Brasil E já é um cliente cadastrado na Betfair Tá pagando 1.44, tá? E com essa promoção específica pra novos clientes 4.0 é realmente uma ótima odd, né? Então dá uma lida aí nos termos e condições da oferta Faz lá o seu cadastro que é super simples e rápido Aproveita a promoção E caso você já tenha a conta na Betfair Fique esperto, aproveita ali as promoções, né? No banner ali sempre aparecem algumas alternativas interessantes Esse meio de semana, por exemplo, tá tendo uma oferta de 5 reais Pra criar aposta em jogos que valem até pelo próprio campeonato brasileiro Tem também oportunidade todo final de semana de 2 reais ali Em aposta grátis no sábado e no domingo, tá? O que eu gosto sempre de lembrar Os bônus, você aproveita da forma que quiser Faz aquelas múltiplas, vai na loucura Agora o dinheiro que você investe na casa Aposta sempre com responsabilidade pra que você possa se divertir E como eu chamei atenção Começamos o nosso retrospecto pelo Cuiabá Adversário do Cruzeiro nessa quinta-feira Até o momento as equipes jogaram 4 vezes na história O Cuiabá ganhou 2, tivemos 2 empates E o Cruzeiro, além de não ter vencido nenhum jogo Sequer fez gol O retrospecto do Cruzeiro contra o Cuiabá É realmente um negócio horroroso, né? Foram apenas 2 partidas na Série B de 2020 Naquela edição o Cuiabá sobe pra Série A O Cruzeiro não conseguiu E no Brasileirão 2023 também tivemos 2 partidas, né? Ida e volta E mais uma vez o Cruzeiro não conseguiu nesses 4 jogos Vencer nem fazer gol Tivemos aí 2 empates por 0x0 E uma outra curiosidade Cruzeiro e Cuiabá ainda não se enfrentaram no Mineirão Ano passado o jogo foi na Arena do Jacaré E em 2020 a partida foi no Independência Então vamos torcer pra que o Cruzeiro faça um grande jogo nessa quinta-feira Faça gol, ganhe a partida, né? E encerre de uma vez por todas Esse incômodo tabu, né? São só 4 jogos Mas, pô, peraí, né gente? Não consegui fazer um golzinho sequer no Cuiabá Não ganhar nenhum jogo Vamos acabar com isso nessa quinta-feira Vou passar agora o retrospecto contra cada um dos outros adversários do Cruzeiro Aí na Série A do Campeonato Brasileiro Por ordem alfabética E só um esclarecimento Eu vou usar as estatísticas do site Ogol, tá? Que achei bem confiável Inclusive tem os números bem detalhadinhos por competição e tudo mais Se você quiser consultar, inclusive, ogol.com.br É um site muito bom pra estatística De vez em quando tem um errinho ou outro Mas, enfim, né? Acontece com todo o site Mas é muito bom pra consulta, tá? E vamos então ao Atlético Paranaense Adversário que o Cruzeiro enfrentou 65 vezes na história Com 17 vitórias do Furacão 22 empates E 26 vitórias do Cruzeiro Tá? Levamos a melhor nessa aí O Atlético Paranaense marcou 82 gols E o Cruzeiro marcou 99 Seguimos aí com uma boa vantagem nesse confronto Mas vale pontuar que o Atlético Paranaense É um dos clubes que tem se aproveitado aí Dessa fase ruim do Cruzeiro, tá? Tanto que a nossa última vitória pra cima do Furacão Foi lá em 2018 Os últimos 5 jogos Ou foi vitória do Atlético Paranaense Ou foi empate Então, Cruzeiro, vamos acordar pra vida aí Esse ano é ano de vitória Contra o Atlético Goianiense Foram só 14 partidas até o momento O time de Goiânia venceu duas Tivemos um empate E 11 vitórias do Cruzeiro, tá? Ganhamos aí 79% dos confrontos O time Goianiense marcou 9 gols E o Cruzeiro fez 30 Nesse confronto a gente leva uma bela vantagem, né? Inclusive ganhamos do Atlético Goianiense Por 1x0 na casa deles No atual campeonato brasileiro, tá? E esse é um time que a gente tem, digamos assim, um tabu reverso, né? Desde 2011 Que o Cruzeiro não perde um jogo pro Atlético Goianiense A gente tem ganhado quase todas Vamos manter isso aí Com relação ao Atlético Mineiro Nosso principal rival São 391 jogos Com 155 vitórias do Atlético 106 empates E 130 vitórias do Cruzeiro O nosso rival marcou 505 gols E o Cruzeiro balançou a rede deles 447 vezes Inclusive a contabilidade que é feita por Cruzeiro e Atlético Ela é um pouco diferente, né? Tem algumas divergências históricas lá Dos primeiros confrontos De aproximadamente 100 anos atrás Mas enfim Cruzeiro e Atlético Mineiro Esses são os números aí do site OGOL Que eu disse que vou utilizar como base Então o Atlético Mineiro é o primeiro adversário dessa lista Que leva uma vantagem histórica pra cima do Cruzeiro Em número de vitórias Em tamanho de clube a gente sabe que não tem comparação O Cruzeiro é bem maior Num comparativo entre Cruzeiro e Bahia Foram 57 jogos realizados até o momento Com 13 vitórias do Bahia 13 empates E 31 vitórias do Cruzeiro O Bahia marcou 49 gols E o Cruzeiro fez 91 O Cruzeiro tem uma vantagem histórica bem significativa pra cima do Bahia Valendo ressaltar algumas goleadas 6x0 lá em 93 dos gols do Ronaldo O 7x0 de 2003 também Na última rodada 5 gols do Alex Enfim O Bahia é um adversário que nós tivemos Algumas vitórias importantes Por isso até essa diferença grande No próprio saldo de gols No confronto entre Botafogo e Cruzeiro São 78 partidas até o momento Com 19 vitórias do clube carioca 28 empates E 31 vitórias do Cruzeiro O Botafogo fez 87 gols E o Cruzeiro fez 110 Mais uma vitória do estrelado no confronto E a última vez que o Botafogo ganhou do Cruzeiro Inclusive foi na temporada 2016 Desde então 12 partidas que terminaram Ou empatadas ou com vitória do Cruzeiro É um adversário que a gente tem se dado bem nos últimos anos Apesar da intensa crise Contra o Red Bull Bragantino Nós temos uma situação curiosa Foram 15 partidas na história até o momento E temos um empate 6 vitórias do Bragantino 3 empates E 6 vitórias do Cruzeiro A nossa vantagem vem apenas no saldo O Bragantino marcou 12 gols E o Cruzeiro fez 19 Aqui nós temos um empate técnico E eu estou considerando números também Do antigo Bragantino Que o Cruzeiro enfrentou desde 1990 Em diversas oportunidades Aí o Bragantino teve um tempo em baixa Jogando divisões inferiores E depois o Red Bull Meio que comprou a licença Digamos assim Comprou ali o Bragantino Virou o Red Bull Bragantino E com a marca de energéticos São apenas dois confrontos Um empate por 0x0 no Mineirão E uma vitória do Cruzeiro lá em Bragança Por 3x0 Estou falando sempre de jogos oficiais Amistosos não entram em consideração Aquela vitória do Cruzeiro por 3x2 Sobre o Red Bull Bragantino por exemplo Ano passado Que foi estreia do Pepa Não conta Todos os números aqui São de jogos oficiais No confronto entre Cruzeiro e Corinthians Dá ruim pra gente Foram 85 jogos na história Com 34 vitórias do Corinthians 21 empates E 30 vitórias do Cruzeiro O Corinthians marcou 102 gols E o Cruzeiro marcou 95 Clubes que decidiram recentemente Uma Copa do Brasil Que alguns corintianos choram Por isso até hoje De forma bem parcial Mas enfim É equilibrado É equilibrado Mas o Corinthians leva melhor nessa aí Criciúma e Cruzeiro São 18 jogos na história até o momento Com 2 vitórias do Tigre 5 empates E 11 vitórias do Cruzeiro O Criciúma marcou 19 gols E o Cruzeiro fez 36 Cruzeiro tem uma bela vantagem Nesse confronto também E a última vez que o Criciúma Ganhou do Cruzeiro Foi na Copa Sul Minas de 2002 Que o Cruzeiro inclusive Foi campeão depois Mas desde então Confrontos empatados Ou com vitórias do Cruzeiro As equipes se encararam Inclusive na Série B de 2022 Flamengo e Cruzeiro Até o momento se enfrentaram 81 vezes Com 31 vitórias do Flamengo 22 empates E 28 vitórias do Cruzeiro O Flamengo marcou 97 gols E o Cruzeiro fez 84 Esse é um confronto Que o Cruzeiro tinha vantagem Até pouquíssimo tempo E o Flamengo conseguiu virar recentemente Tanto que dos últimos 7 jogos Entre eles Teve 1 empate E 6 vitórias do Flamengo Por isso que o Rubro Negro Tomou a dianteira E o Cruzeiro agora Tem que correr atrás E tem que remar bastante Porque o Flamengo é Principalmente uma potência financeira Fluminense e Cruzeiro 75 jogos até o momento 31 vitórias do Flu 20 empates E 24 vitórias do Cruzeiro Fluminense marcou 109 gols E o Cruzeiro marcou 99 Mais um embate Que o Cruzeiro perde Mas o Fluminense é um time Que enche o nosso saco Há bastante tempo Inclusive E a última vitória do Cruzeiro Contra o Fluminense Foi pelo Brasileirão de 2018 Um jogo que inclusive Teve um gol contra do Cruzeiro Um gol contra do Fluminense Na época até do Ayrton Lucas Lateral esquerdo E o Cruzeiro conseguiu Uma vitória por 2x1 No Mineirão Precisamos voltar a vencer Nos tiraram recentemente De Copa do Brasil É um time chato Fortaleza e Cruzeiro Se enfrentaram 16 vezes Na história Com 3 vitórias do Fortaleza 5 empates E 8 vitórias do Cruzeiro O Fortaleza Marcou 9 gols E o Cruzeiro Marcou 18 É um adversário Que a gente ficou muito tempo Sem enfrentar O Fortaleza Custou a conseguir Sair da Série C Depois que voltou Subiu para a Série A A gente que viveu Um momento de crise Então Fortaleza e Cruzeiro Se enfrentaram pouco Nos últimos anos Mas nesse campeonato brasileiro Inclusive tivemos Um enfrentamento Fora de casa Empate por 1x1 Com aquele gol De super campeões No final E no confronto histórico O Cruzeiro leva melhor Grêmio e Cruzeiro Se enfrentaram 80 vezes Com 26 vitórias do Grêmio 22 empates E 32 vitórias do Cruzeiro O Grêmio Marcou 86 gols E o Cruzeiro fez 96 Um adversário clássico Outro time copeiro Mas que o Cruzeiro Leva vantagem Nos embates diretos Clubs que se enfrentaram Em Copa do Brasil Em diversas oportunidades São os maiores campeões O Cruzeiro é o maior campeão O Grêmio Vem logo abaixo ali Enfim Confronto interessante Contra um outro grande Que o Cruzeiro leva melhor Internacional e Cruzeiro Jogaram 85 vezes Com 31 vitórias do Inter 25 empates E 29 vitórias do Cruzeiro O Colorado Marcou 107 gols E o Cruzeiro Marcou 106 Outro confronto Que foi virado recentemente O Cruzeiro tinha vantagem Em relação ao Inter Mas desde 2016 Que a gente não ganha Do Colorado Foi até um 4x2 Na independência Com 3 gols De Rafael Sobs Desde então O Inter tem levado melhor Por isso Tomou a frente aí Nesse confronto Juventude e Cruzeiro Jogaram 25 vezes Com 7 vitórias Do time de Caxias 6 empates E 12 vitórias Do Cruzeiro O Juventude Marcou 18 gols E o Cruzeiro Marcou 33 São times que não tem Se enfrentado Tanto recentemente Mas olha aí Um tabu incômodo O Cruzeiro não ganhou Do Juventude Nas últimas 5 vezes Que os times Se encararam Tá? Nossa última vitória Contra eles Inclusive Foi em 2006 Então Cruzeiro Vamos providenciar isso No campeonato brasileiro Pelo amor de Deus Palmeiras e Cruzeiro Se enfrentaram 94 vezes Com 32 vitórias Do Palmeiras 29 empates E 33 vitórias Do Cruzeiro Mas o Palmeiras Fez mais gols 131 E o Cruzeiro 127 A gente continua Tendo vantagem histórica Pra cima do Palmeiras Mas tinha mais folga Inclusive A última vitória Do Cruzeiro Sobre o Palestra Itália De São Paulo Foi em 2018 Semifinal de Copa do Brasil Aquele gol De Hernan Barcos Lá no Allianz Parque Tá? Desde então 6 partidas Ou o Palmeiras ganhou Ou tivemos empates São Paulo e Cruzeiro Esse é até paia 89 jogos Com 43 vitórias Do São Paulo 23 empates E 23 vitórias Do Cruzeiro O São Paulo Marcou 115 gols E o Cruzeiro Marcou 83 Infelizmente Aí a gente tem que admitir Que rola uma freguesia Histórica do Cruzeiro Em relação ao São Paulo Especialmente Em campeonatos brasileiros Torneios de mata-mata Já é mais equilibrado O Cruzeiro até eliminou O São Paulo mais vezes Mas enfim Nos duelos São Paulo e Cruzeiro Eles ganham de lavada Vasco da Gama E Cruzeiro Jogaram 83 vezes Com 21 vitórias Do Vasco 29 empates E 33 vitórias Do Cruzeiro O Vasco Marcou 94 gols E o Cruzeiro Fez 129 Uma vantagem Considerável Do Cruzeiro Aí pra cima Do Cruz Maltino Que é um dos principais Rivais nacionais Que a gente tem Inclusive com questão De torcida organização De torcida organizada E tudo mais Mas enfim Cruzeiro leva vantagem Considerável nessa aí Apesar de Armando Marques Ter nos tirado Um campeonato brasileiro E dado pro Vasco Teve isso E pra fechar Vitória e Cruzeiro Jogaram 52 vezes Com 10 vitórias Até pra Série C Conseguiram subir Pra B Agora estão na Série A Mas é um time Que o Cruzeiro Também tem uma vantagem Boa Tá respondido então A pergunta do Danilo O retrospecto Do Cruzeiro Contra cada um Dos 19 clubes Da Série A Do Campeonato Brasileiro Atualmente O 20º clube Obviamente É o Cruzeiro E aí me veio a curiosidade De pegar esses números Também contra o Santos Que é um gigante Do futebol brasileiro Que tá na Série B Nessa temporada E contra o América Mineiro Não que seja um grande clube Mas é um rival local É um time chato Da gente enfrentar Cruzeiro e Santos Se enfrentaram 76 vezes Com 25 vitórias do Peixe 20 empates E 31 vitórias do Cruzeiro O Santos marcou 106 gols E o Cruzeiro 107 Olha aí Mais um rival histórico Outro gigante Do futebol brasileiro Tá vivendo um momento Meio complicado agora Na Série B Mas o Cruzeiro também Tem vantagem histórica Sobre o Santos Não apenas Sobre o Santos de Pelé O 6x2 da Taça Brasil Mas enfim No histórico de confrontos Levamos a melhor também E contra o América Mineiro O Cruzeiro já jogou 271 vezes O América ganhou 72 Tivemos 80 empates E o Cruzeiro venceu 119 jogos O Coelho marcou 331 gols E o Cruzeiro 453 A vantagem do Cruzeiro Sobre o América Era maior Inclusive nos últimos anos O Coelho teve até sequência De vitórias contra o Cruzeiro Um negócio que incomodou bastante Depois que o Cruzeiro Fez aquele 4x0 Até com dois gols de Gilberto Um dia muito louco Pelo menos a gente voltou a ganhar Mas desde então Tropeçamos também Um adversário tradicionalmente Muito difícil Para o Cruzeiro enfrentar Então fazendo aqui o Noves Fora E eu vou usar uma colinha Porque é muito time Para decorar Cruzeiro leva vantagem Sobre Atlético Paranaense Atlético Goianiense Bahia Botafogo Criciúma Fortaleza Grêmio Juventude Palmeiras Vasco Vitória Além do Santos E do América Que estão na Série B Contra o Red Bull Bragantino É um empate técnico Nos resultados A gente só leva vantagem No número de gols feitos O que convenhamos Não é uma vantagem Eu acho que é melhor Colocar como empate mesmo E os clubes que levam vantagem Nesse embate Atlético Mineiro Corinthians Cuiabá Flamengo Fluminense Internacional E São Paulo Pois bem Está feito então O retrospecto do Cruzeiro Contra todos os clubes Da Série A Inclusive contra esses dois Da Série B Que achei relevante Trazer no levantamento também Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Caso ainda não seja inscrito Use aí os comentários Para deixar a sua opinião Se você se surpreendeu Com algum retrospecto Do Cruzeiro Se achou que era isso mesmo E tudo mais Achei uma pauta muito interessante Agradeço pela sugestão Se vocês quiserem deixar Outras sugestões Inclusive aqui nos comentários Fica à vontade Que se for interessante Eu seleciono Para um 6 a 1 responde Ou para a gente fazer Da forma que for Mais interessante no futuro Tá bom? Muito obrigado por acompanhar Feliz dia dos namorados Um abraço E até o próximo vídeo Valeu galera! E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma